Ok, vocês vão ver a Margarida quando está tipo raivosa. Ui, perigoso. Vou encarar a Margarida. Ui, não sei, tenho medo. Ai, tenho medo, tenho medo. A Margarida quando está chateada, vocês vão ver como é que é a verdadeira faceta da Margarida. Ai, estou nervosa. Um bocadinho de falso e tal. Ui, Margarida. Ui, Margarida. Ui, Margarida. Não, run, run. Ai, ui, Margarida. Ai, não fico chateada. Estava só a brincar contigo. Run. Era só uma brincadeirazinha. Não te chateis. Não, não, Margarida, não, run. Tava só a brincar. Não te chateis comigo. Ai, quer o que? Vamos lá, pica aí. Ai, quer o que? 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 É esconder-nos dela e, se possível, trancar-nos ela no primário. Ops, run. I think he's calm down now. Perhaps all he wants is a hug. Run. Why not let him out?